Eu tenho uma pergunta da Tereza, ela diz assim, Bom dia, Val Capelli, há 10 anos atrás tive miopia e astigmatismo. Fiz cirurgia, 10 anos depois, ela voltou e nasceu também no meu olho, pterígio, que é conhecido popularmente como carne no olho, vai avançando aqui da região central do olho próximo ao nariz, avançando e cobrindo o globo ocular. Fiz a cirurgia de pterígio, olha só, você sentiu o charme, pterígio. Mas não é nada fácil, que realmente é uma cortina que veda a sua interação com a realidade, já venho com a metafísica, está vendo só? Mas é um charme falar, pterígio. Olha só, é para tornar mais leve, né gente? Faço parte do colegiado Filhos da Luz com o Gasparetto há 3 anos, gratidão. Então, olha só, ela fez a cirurgia do pterígio, voltou, porque o padrão não mudou. Aí, Tereza, é interessante. O olho desvenda a verdade e você traz uma dificuldade de lidar com a verdade real do processo ou a sua concepção de verdadeiro, que às vezes não é o que você está imaginando, não. A verdade é outra, mas você entra numas que tem coisa por trás, que isso vai desandar, que isso não é bem assim. Que para você, você toma isso como se fosse verdadeiro e se machuca. Aí causa aquela irritação toda, você fica indignada, porque fala uma coisa, faz outra, fala de um jeito e se torna de outro. E essa irritabilidade toda vai turvando a sua interação com o verdadeiro. Aí tem o pterígio. Ou seja, essa coisa, eu fico irritado e vou me poupando. Eu fico indignado e vou me resguardando. Então, eu tenho uma dica importante para não voltar mais nessa carne no olho. Sabe como? Se coloque com toda intensidade e doçura, sem medo, da conspiração e das enganações e das decepções. Se descortine para a vida e assuma o que é verdadeiro. Seja bom, você continua. Não está tão agradável, você pode mudar, porque ainda está viva e reescrevendo a sua história. Isso que é legal, né, gente? Estamos reescrevendo a nossa história e vamos fazendo uma realidade bem melhor. Então, eu fico aqui esperando a tua pergunta e sempre acrescentando conteúdos para você mudar o padrão e ter saúde. Que é isso que você merece. Obrigado. Obrigado. Obrigado.